O que ele espera? Antes de tudo, eu queria deixar meus pêsos para o Brat, que é o nosso goleiro. Perder o pai não é fácil para nenhuma pessoa. Acho que ninguém está preparado para ter uma perda dessa, né? Mas ele está aqui e a gente vai dar todo o apoio dele para ele conquistar as coisas. Antes de tudo, antes de tudo, eu queria dizer que o meu preso é muito difícil e o pai é muito difícil e o mesmo tempo. Mas nós, na minha parte, vamos fazer o que é possível, para que ele tenha feito isso, para que ele tenha feito este momento. O que ele parece que ele é um gol, mas ele é um gol, que ele é um gol. É um gol, não é? Os jornalistas. Ele é um gol. Ele é um gol. Ele é um gol. A gente sabe que é uma preparação, mas é sempre bom estar marcando um gol, você está acostumado, sabe que é início, então é bom estar sempre marcando um gol e é um momento de alegria quando você faz o gol e você comemorar com seus companheiros e com você mesmo, mas o trabalho está sendo bem feito. A gente sabe que a pressão será grande, pelo que a gente fez na época passada, a gente foi campeão grego, campeão da Copa, e os times vão querer vencer a gente, então a gente tem que estar preparado, mudou o treinador, mudou o atleta, mas a gente está trabalhando e o resultado vai vir, a gente está preparando, enquanto a pouco a pouco a gente está se adaptando, se conhecendo mais para fazer um excelente trabalho aí no próximo jogo oficial. Sim, eu já conheço. que há uma equipe de píeção. Sim, há uma equipe de píeção. E tem que o jogo é que a equipe de píeção foi para o campeonato, foi para o campeonato. Todos os 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 péssos vão querer ter um extra-queenlétro para nos perder. Realmente, tem que ter mudança. Agradeceram os proponentes, os pôdoxos. Portanto, eu acho que cedo-cedo, vamos conseguir ver os pôs de pôs de pôs de pôs e criar uma equipe de pôs 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 de pôs. Tem algo diferente. Estamos no Vélgico, É verdade que estamos na Bélgica, mas podemos ver que em cada jogo, os nossos adeptos estamos aqui para nós, como em cada jogo europeu, portanto, como os jogadores sentem ter essa apoio? Para mim é normal, né? Eu joguei no Corinthians e quando você vai no Corinthians tem torcida e acho que isso que me fez sentir em casa quando eu cheguei no Paúl, são as mesmas cores de camiseta, o preto e o branco e todo lugar que você vê tem torcida, você anda em Tessaloniki, shopping, restaurantes, sempre tem torcida Então isso daí é bom para nós jogadores, né? Que acaba se sentindo em casa, se sente feliz e é bom também para eles estar fora da Grecia e estar tendo a gente poder ver a gente jogar Tá, Xe, a me, na verdade, quer dizer, na verdade, não é uma coisa que eu vi, porque ö��ende, pelas, praia, antes de ir para lá, nós estávamos muitos filatelos, eles se oferecem o tipo de filatelos E então, nós estamos na verdade, tipo filatelos, então, nós também temos os filatelos em torcida, mau e áspero Então, eu, pessoalmente, eu digo, tenho que seuno. É um pouco a hora que o que eu faria muito, porque eu vive lá, também, eu Ando, vem aqui, então, eu viva esse tipo de filatelos, então, eu tenho um ver como a gente que eu, eu estou aqui para nós, porque eu, eu ainda vou, ou, na verdade, eu trabalho nas três línguas, eu, eu tenho um para nós, eu quero ver como anda. Os deputados, os deputados, os deputados, os deputados, parecem muito bonito quando há essa assistência e procuramos para fazer o que é possível para o que é possível para o que podemos dar. E que é muito bom que existem aqui, até aqui, até aqui, até aqui, todos os deputados do PAOK. Porque o propósito, mas também, o organismo do PAOK se concentrou em torno da Europa e, então, o PAOK está disponível para a Europa. Você acredita que está disponível? Se está disponível para qualquer propósito, então, está disponível para os deputados do PAOK e o que está disponível para a Europa. eliminatório para a Liga dos Campeões. Estão a dar muito peso a essa eliminatória. Portanto, se achas que vamos estar preparados sobre essa eliminatória e se tens alguma preferência em termos do adversário que pode nos calhar? Sim, a gente tem que estar preparado, né? Acho que não só eu, mas todo mundo que torce, todo mundo que trabalha dentro do PAOK pensa, né? Porque vai ser um momento histórico, o time nunca entrou a gente sabe que não vai ser fácil a gente está trabalhando e vai ter que trabalhar muito, vai ter que dar a vida para conseguir essa classificação e fazer história, né? Eu acredito que estamos fazendo um bom trabalho e se Deus quiser, a gente vai fazer uma boa partida para conquistar a classificação. Nós devemos estar preparados e, como eu tenho todos os que trabalham dentro do PAOK, são 100% focos se acertarmos porque não precisamos que estamos falando sobre algo histórico, sobre uma grande boa época que o PAOK é algo que não tem sido até agora. Nós sabemos que é muito difícil e sabemos que é muito difícil e sabemos que temos esperança e esperança que podemos e nós vamos acerámos esse difícil objetivo. Abertura 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 Obrigado.